Bom, nós, e respondendo ao rep lançado sobre a questão da abstenção, nós temos insistido várias vezes ao longo desta campanha que a abstenção é de facto o principal inimigo do nosso partido e penso que da maioria dos partidos aqui presentes. Ao contrário do que vem sendo dito, de facto, os mais vistos são aqueles que beneficiam obviamente desse efeito de exposição e portanto as pessoas por arrasto irão atrás. É evidente que falta aqui muita pedagogia, já foi aqui referido e é importante dizê-lo. As pessoas não sabem, por exemplo, que 6 países têm 56% dos deputados da União Europeia, as pessoas não sabem que... Por causa da sua população. Exatamente, mas não sabem, por exemplo, que esses dois paradigmas tão diferentes que são apresentados aqui para consumo interno e que pertencem ao Grupo Socialista Europeu e ao Partido Popular Europeu votaram neste último ano 98% das vezes em conjunto no Parlamento Europeu. E depois, seriamente, como é que isso pode apresentar isso internamente como uma alternativa. É evidente que as pessoas estão descrentes, as pessoas sentem um distanciamento da União Europeia, as pessoas sentem que há um desinteresse daqueles que foram eleitos, que lhes mentiram deliberadamente, como já aqui foi dito. Isso é grave à abstenção. É evidente que isso não vai apresentar isso.